Fala galera, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando na área com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Se você é designer ou faz artes, você utiliza elementos 3D? Se sim, onde você os encontra? Eu sei que tem uma variedade de sites aí que tem elementos 3D, mas nem sempre você encontra aquela imagem específica que você procura, ou até encontra, mas não é gratuito. Pois bem, no vídeo de hoje, se você tiver interesse em conhecer como fazer elementos, 3D, fica comigo que eu vou te mostrar como você pode transformar qualquer imagem em uma imagem 3D. Ficou interessado? Então se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele joinha neste vídeo, pois estou sempre trazendo dicas de tecnologia para vocês. Sem mais enrolações, bora para o vídeo! Bom pessoal, para a gente fazer os elementos virarem 3D, a gente vai utilizar uma velha conhecida chamada Stylar. Essa inteligência artificial eu já tenho vídeo aqui, eu vou deixar na descrição caso você tenha interesse em conhecê-la mais profundamente. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que eu vou deixar no comentário fixado para você acessar essa página aqui. Acessando, você precisará criar um login caso você não tenha, ou clicar em Start for Free e acessar a conta com uma conta já existente. Eu vou fazer o meu login aqui e já retorno com vocês. Após realizar o seu login, pessoal, nós temos duas opções. Podem clicar aqui em New Project para iniciar um novo projeto. Mas se vocês descerem aqui, vocês verão os estilos que ele disponibiliza. E aqui tem esse estilo 3D Rendering, que é o estilo que a gente vai utilizar para criar as nossas versões 3D das nossas imagens. Então você pode clicar aqui, pode até ver alguma coisa que ele mostra, que ele cria. E a gente vai clicar nesta opção aqui, amarela, para que a gente possa ser direcionado para a tela de criação. Então aqui, pessoal, ele já está com o modelo escolhido, que a gente deixou previamente. A gente vai importar a imagem aqui para dentro. Você pode arrastar ou você pode clicar aqui. Vamos começar pelo chapéu. Importou a imagem aqui para dentro, pessoal. Agora a gente vai vir aqui, ó, Image to Image. Seleciona esta opção. E aqui, pessoal, vocês podem, se vocês quiserem, alterar o prompt, né? Colocar um outro prompt. Se vocês quiserem mudar alguma característica da imagem original. Aqui vocês verificam a similaridade, né? O quão similar ele vai tentar ser com a imagem original, mais ou menos. Eu costumo deixar sempre nessa sugestão que ele mesmo dá. E aqui você pode alterar algumas questões de coloração. Se houvesse um rosto aqui também no rosto. E algumas opções avançadas que, no caso, é o prompt negativo. Eu aconselho, pessoal, que se vocês quiserem que a imagem que ele gerar 3D seja o mais fiel possível à imagem original. Que vocês não alterem absolutamente nada do que já vem aqui. Então eu vou clicar aqui em Instalarize e Aguardar. Ele vai me trazer 4 resultados. E esses 4 resultados, eles vão ter pequenas diferenças entre eles. Tudo bem? Inclusive, se aparecer pra vocês esta mensagem, não se preocupem. Basta fechar. Porque essa mensagem aparece. Porque eu estou utilizando a versão free dessa ferramenta. E se vocês assistiram o vídeo, vocês devem saber que ele receta diariamente. Ele te dá 200 créditos diários. Que todos os dias é recetado. Pra que você possa criar aqui dentro da ferramenta. Então, 200 créditos é mais do que suficiente pra vocês criarem várias versões desta imagem. Então, vamos ver aqui, pessoal. Ele criou aqui as versões. Essa é a primeira. Como vocês podem ver, todas as versões 3D. Essa é a segunda. Essa é a terceira. E essa é a quarta. Qualquer uma delas, você pode escolher. Pra você baixar, basta clicar aqui. Aqui você pode fazer um comparativo. Antes e depois. Realmente, pessoal. Se vocês compararem como era uma imagem de um desenho. Ele transformou em um elemento 3D. Muito bacana. Aqui vocês podem fazer variações dessas imagens, se vocês desejarem. Vamos fazer um outro exemplo agora, tá? Eu vou clicar aqui em layers agora. Eu vou só esconder. Eu não vou apagar essa aqui, não. Vou esconder. E vou importar agora a imagem. É da Coca-Cola. Então, imagem importada aqui pra dentro. Mesmo procedimento, tá, pessoal? Não vou mexer em absolutamente nada. E vou mandar gerar aqui as quatro versões. E, claro, enquanto aguardo gerar. Se você está gostando aqui do vídeo. Considera se inscrever no canal. Ativar as notificações. E deixar o joinha neste vídeo. Assim, você estará ajudando o canal. Claro, você estará adquirindo conhecimento rico e valioso. Sobre tecnologia. Então, terminando aqui de gerar, pessoal. Olha só. Ele trouxe quatro versões. Uma delas, inclusive, ele modificou bastante. Então, a primeira versão que eu achei que é a mais interessante. Olha só. Vamos até fazer o efeito comparativo. Desenho. Ou 2D. 3D. Isso aqui, ele viajou demais. Essa aqui, ele já deixou até um fundo bem bacana. Gostei também. E essa também está bem legal. Então, pessoal. Olha só que bacana que vocês podem criar aqui efeitos 3D. Isso aqui, para você que é designer ou faz artes. Isso aqui é valiosíssimo, pessoal. Valiosíssimo. Com elementos 3D, com certeza, deixam a sua arte muito mais interessante. E, para finalizar, vamos pegar o exemplo da bola. Vou mandar de novo gerar. E vou aguardar o resultado. Pronto, pessoal. Finalizado aqui, ó. Primeiro resultado. Gostei, mas acho que é desnecessário essa caixinha. Esse já ficou bem show de bola. Vamos fazer o efeito comparativo. Desenho. 3D. Desenho. 3D. Olha só, pessoal. Isso aqui ficou extremamente fiel e é uma bola de verdade, né? Aqui ele já mudou um pouco a coloração, né? Ou pelo menos os gomos. E aqui também. Mas todos eles, resultados de 3D belíssimos. E como eu comentei já, para você fazer o download, basta você clicar nesta opção aqui. E nas outras quatro, se você quiser, variações. E aí, galera, o que vocês acharam da Stylar? Tem muita coisa interessante nessa ferramenta. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga as novidades sobre essa ferramenta, basta eu deixar nos comentários aqui embaixo que eu providencio um vídeo para vocês. Deixem todos os seus comentários que eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo foi útil para vocês, de qualquer maneira, considera sim se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o joinha. Você estará fazendo com que este vídeo chegue a mais pessoas que possam ter interesse em conhecer esta ferramenta. Meu muito obrigado. Nos vemos nos próximos vídeos.